É isso aí gente, eu sou o Luciano e eu sou o Vanderlei. Vamos cantar mais um modão agora, nosso amigo Vanderlei. Vou vivendo por viver. É isso aí gente, deixa cair. É amigo, tudo que se faz aqui nessa terra, aqui mesmo se paga. E ela está pagando tudo. Não existe nesse mundo amor maior que o meu. Eu te dei a minha vida, você não correspondeu. Me entreguei, me corpintei e caí nos braços seus. Você não acreditou e sozinho me deixou, lamentando o seu adeus. Hoje me sinto sozinho, sem amor e sem carinho, só pensando em você. E nos bares da cidade, vou viver de cheira a cara, a verdade esquecer. Vou viver um falso amor, pra curar a minha dor, meu amor é só você. É amigo, vou vivendo por viver, pois quem eu amo não vive mais a meu lado. Não existe nesse mundo amor maior que o meu. Eu te dei a minha vida, você não correspondeu. Me entreguei de corpo inteiro e caí nos braços seus. Você não acreditou e sozinho me deixou, lamentando o seu adeus. Se você não acreditou e sozinho, sem amor e sem carinho, só pensando em você. E nos bares da cidade, vou viver de cheira a cara, vou lembrar de esquecer. Vou viver um falso amor, pra curar a minha dor, meu amor é só você. Aqui se faz, aqui se paga, mas a vida não acaba, tô vivendo por viver. Aqui se faz, aqui se paga, mas a vida não acaba, tô vivendo por viver. É isso aí gente, obrigado e veja nossos vídeos aí, viu? Obrigado.